A CIDADE NO BRASIL 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 A SUA BANDA DE ROTA A SUA POSSE DE ROTA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A GRANUAÇÃO A CIDADE NO BRASIL 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 Se pegar solte Encerrando Eu vou colocar a história do vídeo Com a orientação A BINPA A FEDERE increasingly A gente se nenhuma Diap� bloco É as comossas As comossas Não Magana A CIDADE NO BRASIL Eİ mudando E enquanto Nós somos, não acabamos da presença da República, nós somos um dos 30 centros de referência, um dos primeiros centros de referência, que eram 16, depois viraram 21, agora são 30 centros. E nós temos conhecido como a justiça da Norte da Feminência. E mesmo hoje, o colega lá de Goiás, que está lá com seu coordenador sobre a ameaça de bórdas, recebeu a ligação do dia seguinte, não, qual o tamanho é que eu pago? Não, não, não tem sentido. Então, eu queria recomendar um caixão para ele, porque ele foi totalmente certo. Isso tem ações diárias, ele diz assim, poxa, isso é uma mara tão pesada. É o entendimento que você tem ainda de fora, então, a pesada é tua. Outro colega lá do Espírito Santo, que é violência também a alguns grupos organizados por nós, para liderar umbilicalmente, colocados dentro do poder público, também fez uma referência muito ligativa na gente, ou seja, a imagem do país tem, do resto do oeste do país tem, esse território, ainda é de uma região quase daquela, até como o Mão Branco, professora, terra de ninguém, que a gente amaece com pilhas de corpos, acontece violência, acontece. Agora, o seguinte, a reação a essa violência, principalmente os grupos culturais da região, às centenas, talvez milhares de grupos culturais da região, que não tem, que não conseguem chegar no capital, logo onde são vistos. E aí a política do ponto de cultura foi extremamente relevante, a política de cultura viva que parou, acessou, lamentavelmente nós somos pontos de cultura, que fomos adicionados por um pontão, é, foi um dos principais estudantes de enfrentamento às violências. E, lamentavelmente, é um entendimento de enfrentamento à violência, somente a questão de polícia. Nesse processo de ser parceiros da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, nós hoje temos dois convênios com ele, o Centro de Referência do Educação e Direitos Humanos, em qual fizemos uma turma de 2010, a gente veio conhecer em Minas Gerais, o professor Alexandre, o Judevian, que foi um militante médico ali do Estado de Medicina, foi um militante estudantil, foi pela luta armada, resumiu que a história dele é enorme, fabulosa, foi preso aqui no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, ficou 10 anos preso, 10 anos preso no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, por exemplo, em Linhares, lá em Juiz de Fora, não há, engraçado que ele deu, antes não tínhamos conhecê-lo, lá na UAPJ de Juiz de Fora, ele falou assim, eu sou um cidadão guiandense, ficou 7 anos da vida dele lá, e os outros cidadãos que estão na Freca Neca. Então ele fez uma fala, remetendo a Baixada da Feminência, sobre resistência na busca, na garantia dos direitos, sobre o bambu do André Hipólito, que foi um bispo de Nova Iguaçu, que atuou, até hoje não é considerado, ou um pastor, ou uma resistência à ditadura, ou uma enfrentamento à zinco de estendido. E ele fez uma fala em que eu fiquei arrepiado, a gente também se empolgou, depois eu pude entrevistar o Le Brasília, na final do ano passado, essa conversativa com ele, falei que estaria aqui e passaria esse vídeo. Eu só acho relevante, porque ele pega o fio de meada da resistência, na garantia dos direitos de mãos da Baixada da Feminência, e daí ele quer fazer uma provocação. Deixa eu passar por favor. Essa é uma provocação, que a gente sabe particular, o que ele foi com os santos. A gente passou todo o movimento, pelo trazer o resultado do mundo do Nova Iguaçu, passou um pouco mais recente, quando essa aloft, o aloft sabe, desde movimentações aqui, a gente publicou no nosso jornal, passando as passeadas, quando os alunos estavam lá socados, ali na diocese, e lá no Monteiro Lobato, e hoje a gente está tendo o prazer de estar falando aqui com vocês, trocando isso, e colocar o seguinte, mais do que é a história de violações, a gente tem que estar de resistência, e tem que ser resgatado. Tem tanto esse, o período da escritura militar, e aí a gente pode se remeter ao processo aí, isso foi a melhor ocupação da década de 40 até agora, mas, mais fora da agência do país, a gente tem a responsabilidade de resgatar essa história, começando por aí, de falar do público código, de falar do espaço modana, de falar do pessoal do EFJ da infraestrutura hoje, entre outros trânsitos de grupo. Hoje, na chatuba, estamos perto de ver o caso dos rapazes que foram assassinados, do bairro Cabral, que foram assassinados no chatuba, tem um grupo chamado Acetor BX, é, que é BF não, coleção CHR, que é funk, aí ele pensava assim, não, vocês que são do movimento, não, nós não somos do movimento, nem do movimento social, não, o movimento, esse pessoal aí, não, não, eles são do movimento social, não se entende como é do movimento social, eles estão ali, a gente conseguiu, duas semanas atrás, foi que a polícia sentasse com os caras, então, aqui ele disse a resistência, ele não sabe quem está falando resistência, então, o que fica a provocação, e aí, eu judei o seu jeito doce, né, de falar, me permite, não, de falar a voz aqui, né, eu cheguei a sala dele na quarta, quinta-feira passada, aí, nós encontramos, né, com o Alexandre, lá no Palácio Rio Negro, na sexta-feira, anterior, né, e aí, eu estava com o meu filho, o Alexandre começou mais com o judeiro do que eu, aí eu entrei a sala, ele fez, tinha um cara de novo, que começou um novo assunto, lá em Petóquio, falando, eu estou imólico, ele falou, era eu, aí eu nem falei que era eu, ele está ficando velho, ele falou, ele falou, ele falou, ele falou assim, com a maneira muito doce, publicamente não, mas, não tem que usar a vontade de um porra lá, ele falou, o que é que eles põem, de um comitê, da memória e verdade, do Machado Fluminense, e sem, não tem burocracia, se junta no campo, e isso, ele falou, esse tipo de coisa começa a fazer, ali tem história, o comitê, da memória e verdade, acaba os trabalhos, no ano que vem, nunca vai acabar se situado essa história, esse movimento de resgate, o comitê está agora, vai ser instituído, oficialmente, na quarta-feira que vem, com a presença da ministra, Maria do Rosário, está sendo mandado pelo, pelo, o Adinam, que está querendo ter distribuído o nosso jornal, então, fica a provocação aqui, para todos e todos nós, que depois a gente terminar, que sejamos no cantinho ali, não cresce muito tempo, vamos nós, sabe, pensar por onde, eu acho que tem uma história belíssima, a série de catáfrica, para o Dondriano, independente de questão religiosa, vamos aí discutir, não tem como não discutir, mas, mas, pegada, 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 tantos outros companheiros, companheiras, que enfrentaram, agitadoras, tudo, agitadoras militar, quando, hoje, agitadoras políticas, compaixadas, pequenos filtros, e fragmentou, e agrotecidos, e aí, uma ciborra, e aí, essa área minha, e o cara que era, desternido, vira deputado, vira prefeito, né, vamos, vamos redactar, essa história, então, fica a provocação nossa, aqui, e eu espero, ter oportunidade, no cantinho ali, marcar o parque, na semana que vem, para começar a criar, esse comitê, e para que eu, mesmo, trazer o judeiro, aqui, para desse espaço, falar um pouco, sobre essa história, que é belíssima, e é bom, sobre isso, muito obrigado, por ter sentido, para vocês, ter medo, um certo radicalismo, necessário até, que bom, a gente é identificado, daqui a 20 anos, a gente vai se identificar, com a expressão da bachada, ótimo, só que hoje, não há mais como discutir, isso com nós não, há muito tempo, discutir, eu falo o seguinte, vocês no Rio de Janeiro, olha que lindo, não podem discutir, em Rio de Janeiro, se discutem com a bachada feminista, a gente está, com a representação, com a distribuição pública, e a gente, não pode discutir, em bachada, se discutir em Rio de Janeiro, se discutir hoje, o Néstor, e esse, se a gente está seguindo lá, o impacto da Pompete, o Arco Metro-Bunitano, o Público, todos esses investimentos, que, vão influenciar, consideravelmente, na cultura, social, de que o Arco Metro-Bunitano, retrasado, legal, lindo, maravilhoso, e o impacto social disso, vai ter investimento, sequer, em choque, tá, aqui a ousada toda, foi, na época, a deputada federal, no Rio de Janeiro, agora é prefeito, legal, esse povo todo, que vai trabalhar no Pompete, vai morar onde? Aí, as histórias se repetem, né, as histórias se repetem, isso vai criar uma outra, aspas, bachada feminista, lá de lá, quem viu, Cidade de Deus, ver que o filme se fala isso, né, se falou remetendo a Cidade de Deus, mas, é verdade, a gente se repetiu a dois, né, que foi um processo similar, sobre a questão de corrupção, que é de violência social, a resposta, eu acho que é mesmo, a única, é, eu falo o seguinte, não precisa para a década de 80, se eu estivesse fazendo, com causa, aspas, operando, com causa que eu penso hoje, em 97, mês de 2007, a gente não tinha passado lá de 97, porque a violência institucional, a gente foi pegar, lá, lamentavelmente, logo o tempo, a gente acabou trabalhando, a questão de violência letal, geralmente, a gente foi apertada, com a vista do que está, a primeira chacina, eu teria a Fernanda, que é a socióloga, que é minha namorada, que é identificada, é um cantilinho, mas não gosta de falar assim, mas, quando nós fomos visitar os parentes, lá no Cabral, dos jovens, do nosso, da Chacuba, eu falei uma frase absurda, fica tranquilo, não tem perigo não, foi traficante, foi traficante, foi polícia, olha, eu falei tanto na qualidade do carro, é um absurdo o que eu falei, quando eu falei, tão natural, que me caí, eu toquei, a primeira chacina, que nós pegamos, que não foi de polícia, e agora pegamos outra, que foi, agora foi, era polícia, matou jovem, agora, traficante, matou jovem, agora jovem, matou jovem, o garoto, foi assassinado aqui, a Polo Ava, evite-se, com todos os dirigidos, entendeu? Então, assim, é por um lado, apesar dessa música, que está mudando, para se fazer movimento social, e aí, vou identificar, gente, o que era movimento social na década de 70? Era porrada, era cadeia, a Polícia Federal foi estomada aqui, exatamente para segurar o movimento social, na Baixada Fluminense, e foi a toa, para que? Eu tento lá, aqui, não tinha escuta em fronteira, não tinha contrato com a Polícia Federal, não tinha importância política, eu sou que vocês que estudam na região, é política, daquele momento no futuro, eleitoral, daquele período, então, uma coisa é o movimento social na década de 70, na década de 80, passasse a ser a democratização, os movimentos sociais, lávam o espio, encamavam os pica d'água, botavam 3 mil pessoas no futuro, os discos não eram contados, nem 3 mil pessoas no contínuo, no Facebook, só espirrava, você está até junto com a pessoa, para indicar o saneamento básico, a água, mas aquela era a construção, é que você tinha uma igreja, uma igreja católica, uma referência, com um forte investimento, então, gerando a nossa igreja, na nossa igreja, com uma forte influência, orientando, acolhendo esse pessoal, acolhendo, ajudando a localizar, porque eram todos os irmãos de casa, eram trabalhadores, não eram grandes pessoas, pensadores, aí nós estamos na década de 90, e só uma década perdida, em que, aí o neoliberalismo avançando, o consumo, a perda, as redes, chega nessa década de 2000, e agora, as construções são diferentes, eu me considero um mundo social, só que hoje, eu tenho que ter 30 sentidores, porque não adianta fazer carinha, de gatinho xereque, porque a Europa não vai dar dinheiro para a gente, nem a gente, quando a gente matava, uma pessoa lá para um outro, precisa de combustível, para chegar lá, porque, não estou cheirinho, a gente não tinha dinheiro para o combustível chegar lá, a gente tem que subir a serra, pelo desastre ambiental, e um ano, quase dois anos depois, ainda tinha 191 desaparecidos, pleno, século XXI, então a gente, a gente se considera um movimento social, a gente fala que é um movimento, agora esse entendimento, tem um movimento social, bem, aí teve aquela história, daqui no 90, um pouco como eu tinha partidário, sem nenhum, eu acredito, que eu tinha passado há muitos anos, sem nenhum, para você, do outro de gabinete, de prefeitura, já se trata com a época, eu estava distribuindo jornal da Qualcausa, eu saí, eu participava dos GGEs, com o secretário, eu saí de uma armadinha de terra, botava o jornal embaixo do braço, e distribuí, em Nova Nova Sul, distribuí, eu falo de policia, eu nem falava do braço, aí eu chegava no outro policia, que a esquerda, aspas, não era governo, estava o pessoal sentado, no fim, tipo, os sindicatos, que também foi aparelhado, não, mas a conjuntura eleitoral, onde vem a ocupação, quem vai ganhar a prefeitura, está com o povo agora, aí eu chegava no outro policia, que a esquerda era governo, a conversa era a mesma, o mesmo cafezinho do jornal, então, assim, se estabilou, de certas formas, os movimentos sociais, eles foram, assimilados, pelo sistema, legal, é parte da geocicência social, não tem jeito, entendeu, agora, assim, existe outros, o pessoal da chatuba, da conexão chatuba, fala que era movimento, quase não bateram, eles são movimento social, o garoto que faz, após o hip hop, a banda de hop, gente, eu fiz a produção, aí nos hop, há vários anos, eu vou te observar, acho que os grupos de hop, isso é movimento social, eu não vi, eu me aconselho assim, porque eu não moro, então, não é movimento social, não é só a igreja católica, não é só a comunidade, os assuntos moradores, a comunidade operária, então, hoje, mesmo a militância internet, às vezes, me dá arrepende, de vez em quando, é movimento social, a estrutura mudou, agora, como é que a gente transforma isso, numa coisa, prática, ter, uma coisa que a gente, tipo de contra-concaus, já que a gente opera, é recurso público, para ter uma ideia, o recurso possesando de referência de direitos humanos, era para vir para cá, para o rural, não veio, porque a burocracia, da máquina, não deixou que tivesse a medida de uma cidadãozinha, e aí o técnico, que tinha conhecido a gente, ah, o Adriano, olha só, você tem assiste total, 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 foi, por acaso, eu dei, está crescendo o psicólogo, você está no portão de comer, estou, o recurso não veio para cá, veio para a gente, entendeu? Então, se há uma lógica perversa, de sobrevivência, ruim para todos os seus lados, aí, só que a gente discute é o seguinte, qual a efetividade de direitos, a gente não pode ser um mero operador de recursos, a gente não pode ser um mero operador de ocupação de carro público, então, os movimentos sociais mudaram, mas eles existem ainda, né, a área de recarga, a juventude de anos é a minha vida de agora, eu sou ele na juventude, ele foi preso por 19 anos, 20 anos, o senhor o golpe tinha 19, 18, está na faculdade de medicina, em Belo Horizonte, o judeu é mais importante que o garoto na chapumba, não, situação é diferente, o consultório é outro, a possibilidade de ter sido torturado, o homem, ele foi torturado, ele foi preso, é bem do que o outro chapumba, ah, mas ele tinha consciência política, o garoto também tem consciência política sobre a vivência dele, ele sabe na pele, na maioria negro, aliás, o primeiro mulher, a mulher cara que foi assassinada na chapumba, o mulher que se reuniu, é o PSC, a CSA, a Reconstrução da Causa, no YouTube, você vai ver o mesmo biontipo, que foi assassinado, que matou, que também tem uma conexão cega ele, então é movimento social, então assim, vamos donvar aquele movimento social aqui no meio, então vamos desconsiderá-lo e reconhecer a sua importância, só que a Constituição é outra, agora a Constituição é mais favorável, então vamos aproveitar a Constituição é mais favorável e tentar trazer, trazer efetividade para isso, aí, o grupo de estudos está fazendo aqui, isso aí, isso é fazer, direito de segurança, não tem direito de segurança, não é só ir lá, dentro da chatuba, não é só ir lá, então a conjuntura mudou, é extremamente favorável, a gente não vai sair daqui, que é sempre esse que o presidente vai lá na frente, sempre se enxergar, eu não vou sair da chatuba, o que aconteceu agora há muito tempo, eu vou tomar tiro de fuzil, sofrer um atentado na polícia, o que aconteceu com os companheiros nossos, há pouco mais de 7, 8 anos atrás, não falamos de ditadura não, não falamos agora, a legação da Maré, pegou a linha vermelha, uma advogada de um pangreiro, advogada das rítimas, foram lá, deram tiro de uma moto, um atentado, deram tiro na cara dele, assove o carboidão e oitado, então assim, a conjuntura está mudando, o governo João está ganhando há pouco tempo, você sem criança, há um grande tempo, tem outras questões aí, que influenciam indignos, nem riscos, então assim, finalizando, o movimento social, não estou resistindo, vê o movimento que foi a primavera águia, não estou mal no mundo, mas vê o movimento que foi a primavera águia, futacho, ah, mas influenciado, e tal, vê o caso, é o movimento social, eu acho que cabe a gente, analisar, reconhecer, louvar, todos esses estudiantes de hoje, e aí a gente se considera esse movimento, e quem está aqui, sumando, continuando com vocês, o rítimo disso, que a pior coisa, que tem quantos bons atendimentos da vida, fizeram mais, como o qual, dependendo, considerando a sua conjuntura, e como o Julio falou, tanta gente no campo, que foi assassinada, não teve um nome na lápide, os torturadores, isso é uma frase da mesma, uma coisa que eu ia ter lá, e um like, eu troco, eu ia me deixando, e deu um arrepio, o torturador, o cara da impressão, deixou de ser torturador, assassino, ele foi para o campo matar, matou-se muito mais, do campo, até que era de 80, do que durante toda a sua cura, quando fala canto, fala machado também, porque tinha uma característica muito forte disso, vamos lá, peraí, então assim, reconhecer isso tudo, aí a academia tem esse papel, de registrar, sistematizar, como o Ministério fala, você não precisa ser mais do seu caso, sistematizar isso, e passar adiante, que pode cair na mesa de alguém, do poder público, que vai ter um pouco mais cuidado na gestão, as gestões mais recentes, se repetirem os erros, gestões anteriores, serem interiorando, no sentido preconceituoso, de limitar, elas não ficam, pode estar vendo a diferença, de alguns governos, que passaram, e agora, esses estapidões, são até mais viciáveis, não se escutam, antigamente, também era uma cara pela gente, gente que era tia, era meio político, hoje passa assim, dá bom dia, como o calcão, você está bombando, você quer me odiar, não é? Não tem que me odiar, você vai, então assim, a gente que eu murmura, muito favorável, vamos correr atrás disso, aproveitar, talvez o que eu saiba, que vai, então vamos aproveitar, a atenção muito do dia, obrigado, tchau. Aplausos. 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 Aplausos.